E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje iremos falar sobre FIFA, sobre PES, sobre muitos jogos de futebol, porque tivemos uma grande informação para eles sendo disponibilizada nesses últimos dias, tá, rapaziada? Porque sim, mano, algo que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes e que mais impactam dentro do game, é um dos principais motivos pelo qual não vemos o Brasileirão recentemente, e não recentemente, mas de muitos anos, presente no FIFA. Eu acho que vocês até imaginam sobre o que eu vou falar, né, cara? Mas agora você me pergunta, vamos lá, será que isso que você vai falar pode indicar que talvez, futuramente, o Brasileirão pode estar retornando ao FIFA? Vamos entender tudo isso que está acontecendo, tá, rapaziada? Tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer. Então, lembrando, mano, nesse começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho para trazer para vocês. Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir todas as informações aqui no canal. E lembrando também que esse vídeo é um patrocínio do Ano Fútbol, se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você está perdendo tempo. E ali você pode acompanhar todas as informações do Mundo da Bola, acompanhar lance a lance do que acontece em todos os campeonatos europeus, campeonatos americanos, continentais e também os campeonatos estaduais que seguem a todo o vapor. Sem falar também que o mercado de transferências também está bombando, né, cara? Então venha logo conferir quem chega, quem sai do seu time do coração e de graça. Então se você não tem o Ano Fútbol, aproveita aqui que está no primeiro link na descrição, só você dá aquela dedada que você será redirecionado para a página de download e seja feliz, tá, rapaziada? Seja feliz, mas se você não tem, aproveita essa oportunidade que eu tenho certeza que você vai me agradecer e muito, rapaziada. Então vamos lá, mano, vamos falar sobre isso que aconteceu, porque eu acho que é uma das páginas mais importantes de uma batalha que há anos vem sendo travada não só pela EA Sports, mas por todas as empresas de games que tiveram, de alguma forma, sendo... dando brechas em seu contrato. Acho que você já está entendendo do que eu estou falando, né, rapaziada? Porque nesses últimos anos, algo que vem discutindo muito a novela de todos esses assuntos de futebol são, sim, jogadores que costumam processar essas empresas de futebol alegando o uso de suas imagens indevidas. E na maioria das vezes, como vocês sabem, o jogador acaba levando a melhor nessa luta, né, rapaziada? Porque, sim, nem sempre as imagens de jogadores são colocadas de forma indevida. É claro, tem muitos jogadores que querem se aproveitar da EA Sports. É claro, antes tinha uma outra lei, que agora não é mais a mesma lei. Hoje, aqui no Brasil, temos lei de que cada jogador é responsável pela sua própria imagem. Antes não era assim que funcionava. Então, por essa mudança dessa lei, mano, muitos jogadores acabam aproveitando essa oportunidade, tá ligado? Não é nem que eles se importam de ter aparecido no jogo, não, mas acabam aproveitando essa oportunidade pra tentar arrancar uma grana, seja da EA Sports, seja da Corona, porque vocês acham que no FIFA 8 ele apareceu no FIFA 8. Mas você acha mesmo que aquilo tá incomodando ele desde o FIFA 8? Desde 2007 que o jogo lançou, você acha que tá até hoje incomodando ele? Não, né, mano? Mas ele vê essa oportunidade pra tirar uma graninha, né, cara? E muitos jogadores têm feito isso, né, rapaziada? Muitos jogadores que já se aposentaram, que apareceram ou no FIFA 6, ou no FIFA 7, ou no FIFA 8, ou que estão jogando aí, estão em atividade, tá ligado? E alegam, sim, que apareceram de forma indevida no jogo, né, rapaziada? E é claro que, por muitas vezes, muitas brechas no contrato são mostradas e, na maioria das vezes, os jogadores, sim, acabam levando a melhor nisso tudo. Isso, é claro, eu diria pra vocês que é o principal motivo pelo qual não temos, é, temos o Brasileirão quase incompleto no PES e não temos a presença do Brasileirão licenciado no FIFA, tá, rapaziada? Isso é o principal motivo do dia pra vocês, que é, sim, esse olho gordo dos jogadores e, infelizmente, as grandes brechas que temos na lei brasileira, principalmente até quando envolve games de futebol, até nisso, né, rapaziada? Até nisso a gente sai perdendo quanto a outros países, né, galera? Mas sim, hoje teve um episódio bem importante, principalmente para as produtoras, para as produtoras de games nessa novela que se arrasta por anos e anos. A eSports, sim, isso não é bom, tá ligado? Não posso falar que a eSports vai ficar feliz, porque a eSports já perdeu muito dinheiro nessa palhaçada, né, cara? A eSports, a Konami também já perdeu dinheiro, mas a eSports já perdeu um caminhão de dinheiro tendo que indenizar jogadores por aparições devidas. Mas hoje, sim, teve um passo importante, tá, rapaziada? Porque o que aconteceu, mano? Simplesmente, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu mais de mil processos sobre o uso indevido de imagens de jogadores de futebol em videogames de esportes. A decisão paralisou milhares de ações que tramitam em esferas de primeira a segunda instância dos tribunais brasileiros. A determinação foi do ministro Paulo de Tarso, presidente da comissão gestora, rapaziada, que, sim, optou pela suspensão que é referente a processos envolvendo ex-jogadores brasileiros contra jogos de futebol, futebol manager, jogos da SEGA, Konami e eSports, tá, rapaziada? Então não é só eSports que estão perdendo nisso ou que saiu ganhando com essa decisão, né, galera? Konami também tem processos envolvidos. É claro que a eSports, eu diria que muito mais, né, cara, muito mais, vemos mais escândalos envolvendo a eSports quanto a esses processos, tá, rapaziada? Mas, mano, mais de mil processos foram suspensos de jogadores alegando presença indevida em tal game de futebol, né, rapaziada? Eu acho que isso é um passo importante para as empresas de game. Eu diria pra você, né, você pode me perguntar, tá bom, Manoelba, mas pode indicar de que talvez o brasileiro não possa estar voltando ao FIFA? Mano, muitas pessoas podem perguntar isso, eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar isso, mas, cara, eu acho que não, né, mano, porque a própria eSports não vê mais como opção viável colocar e incluir o brasileirão, tá ligado? Não é nem que os jogadores da atualidade iriam processar eles, mas é que eles não querem correr esse risco, tá ligado? Porque isso acontece no Brasil por causa da lei brasileira, tá, rapaziada? Não é nem por causa dos jogadores do Brasil que são mal caráter, não, é por causa da lei brasileira. É capaz de, daqui a uns anos, a lei brasileira mudar de novo, os jogadores que apareceram hoje, que hoje é legalmente no futuro não ser mais, tá ligado? E alguns vierem a processar novamente. Então, cara, é uma bagunça, né, rapaziada? Então, eu diria pra vocês que, principalmente por conta disso, não devemos ter brasileiros mais no FIFA, tá ligado? A Konami, sim, está se arriscando em investir nesse mercado, né, mano? Porque, sim, o público é bem fiel, o público brasileiro e tudo mais, mas as leis brasileiras em si são bem bagunçadas, né, cara? Então, daqui a alguns anos, a Konami pode, sim, sofrer penalizações pelo que está fazendo hoje, assim como a eSports está sofrendo hoje pelo que fez no passado, tá ligado? Então, sim, isso é uma possibilidade, né, rapaziada? E, infelizmente, nós, consumidores, somos os que mais sofremos com isso. Eu diria pra vocês que não tem como, é difícil demais, do Brasileirão retornar ao FIFA em um futuro próximo. Eu acho que isso não vai acontecer pelos próximos 10 anos, provavelmente. Deve continuar no PES, se o PES tiver, é durar esse tempo todo, tá ligado? O FIFA, eu acho que não tem problema nenhum de durar mais 10 anos, mas o PES, eu diria pra vocês que, pelo retrospecto recente, dificilmente dura mais 10 anos, tá, rapaziada? E futebol, no caso. Mas aí, qual a sua opinião sobre esse assunto, cara? Você acha que foi uma boa decisão? Que, sei lá, cara, você apoia, mas não você não apoia? Ou você acha que as empresas de games têm que se encarcar com as tais penalizações? Deixa aqui nos comentários. Eu ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, clica no gostei e se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias. Até a próxima e... Falou!